Música Estamos de volta. O Iapar lançou esta semana o serviço Alerta para Geada. A internet e o celular serão ferramentas para evitar prejuízos nas lavouras. O sol até engana, mas as temperaturas já caíram e bastante. Por enquanto, sem transtornos no campo, mas exatamente porque a época é propícia, o Iapar reativou o Alerta Geada. O serviço existe desde 1995 e vai funcionar diariamente até setembro. A intenção é alertar o produtor e evitar prejuízos, como os de 1975, quando a chamada Geada Negra destruiu os cafezais daqui do norte do estado. Na página do Iapar, www.iapar.br, é possível encontrar o link Alerta Geada. Clicando nele, aparece o boletim diário, atualizado todas as manhãs. Caso haja previsão de geada, um pré-alerta é dado com 48 horas de antecedência. Se for confirmado, 24 horas antes, é feito o alerta. Além da internet, o serviço está disponível também por telefone, no 3391-4500. Aos produtores cadastrados, o alerta é enviado por mensagem no celular e e-mail. A cor verde simboliza geadas fracas. Já a amarela, mais ao sul, significa intensidade moderada. Se o CIMEPAR avisar que tem a previsão de geada severa, o agricultor com 48 horas pode já providenciar o interrio das plantas novas e proteger também os viveiros. A semana foi de situações extremas no tempo no Paraná. Na quarta-feira, tivemos as menores temperaturas do ano até agora, principalmente nas cidades da região sul. E aí, na quinta-feira, o que ficou baixa foi a umidade relativa do ar. Na cidade de Baiti, no norte pioneiro, ficou em apenas 7%. E é bastante preocupante, já que esse índice só encontramos, na verdade, nos desertos. Mas a situação começa a mudar. Uma nova frente fria se aproxima do Paraná e começa a trazer um pouco mais de umidade. Chuva mesmo, apenas na região sudeste, sudoeste e também na região sul. A partir de terça-feira, a frente fria que deveria chegar, na verdade, hoje, se atrasou um pouco. Mas em Cascavel, o tempo segue firme com altas temperaturas, temperaturas que subiram desde o início da semana. Hoje o dia começou com 15 graus e a máxima chega aos 26. Chuva, então, na terça-feira, com máxima de 25 graus. Em Londrina, o dia hoje começou com 13 graus e a máxima não vai passar dos 27. Por lá, o tempo ainda segue seco, com a umidade relativa do ar perto dos 30%. Em União da Vitória, as temperaturas ainda ficam um pouco mais baixas. O domingo começou com 5 graus e a máxima hoje não vai passar dos 23 com bastante sol. E o Tarouba Rural, você já sabe, é sempre produzido de um lugar diferente, como esta linda propriedade, em São Salvador, distrito de Cascavel. É um paraíso, né? Pois é, e você também pode ajudar a produzir o Tarouba Rural. Anote aí os nossos endereços. E como hoje é dia das mães, nós preparamos uma reportagem especial sobre aquele que é o presente mais clássico escolhido pelos filhos. que admiram suas mamães. Nem parece que é outono. Dentro das estufas é como se fosse primavera. Os vasos estão cheios de flores. Um colorido que lembra a estação mais florida do ano. Agora, boa parte da produção se concentra no dia das mães. Nesta propriedade, a quantidade tem sido equivalente à do ano passado. Fora a produção normal, que não para, são dois tipos específicos para o dia das mães. 20 mil vasos de crisântemos e mais 4 mil de begônias. No caso dos crisântemos, tem os mini e os maiores. Uns apenas com botões. Alguns querendo abrir. Outros já quase totalmente abertos. Flores mescladas, amarelas, rosas, brancas e coloridas. Tudo num vaso só. Já a cor viva das begônias chama a atenção de longe. Para quem acha que é muito, tudo isso já tem destino. Floriculturas e supermercados, o cultivo é calculado. Ou seja, o plantio foi feito lá em fevereiro, para que justamente nesta época do ano, as flores estivessem praticamente no ponto. O cultivo de flores e plantas virou tradição de família. Começou com os pais de Sandro há cerca de 40 anos. Hoje, dois irmãos é que tocam a maior parte do trabalho. Flor é o que não falta o ano inteiro. Aqui, é como se fosse primavera todos os dias. É, flores são sempre encantadoras, né? O Taruba Rural vai ficando por aqui, desejando um feliz dia das mães a todas as mamães que nos assistem. E um beijo especial para a minha mamãe, Dona Hilda. Um beijo, um excelente domingo para você e até a semana que vem. Tchau!